Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez Galera, hoje a gente vai fazer um drible de corpo muito monstro, cara Um drible de corpo muito massa, você vai passar mesmo o seu adversário, sem dúvida, cara Então se você quer aprender, fica até o final aí pra você pegar todas essas dicas aí E arrebentar no seu futsal aí, beleza? Fechou? Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão E compartilha com os amigos pra gente poder crescer mais esse canal, beleza? Fechou? Então, bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo Esse drible é muito massa de fazer, cara É um drible de corpo O que a gente faz? A gente utiliza a própria marcação, né? Induzindo ela a ir atrás da bola Pra que você possa fazer esse drible Como que funciona? O Pedro tá lá do outro lado, ele vai dar um passe pra mim Ao invés de eu esperar essa bola aqui Eu vou de encontro com a bola Entendeu? Como se eu fosse já dominar essa bola saindo pro meio Por quê? Porque a marcação está subindo em mim Então como a marcação tá subindo em mim Aí eu vou chegar na bola Vai, Pedro! Ó, chego na bola Aí piso E solto Pra mim poder passar por esse lado Porque a tendência da marcação é entrar pelo meio Certo? Então, um exemplo Pedro, joga a bola novamente pra mim Ó, ele deu um passe Eu vou encontrar com a bola Piso E saio aqui Pra poder passar do adversário Entendeu? Galera, vamos fazer o drible aqui agora Com marcação pra vocês poderem entender, tá certo? O Pedro tá aqui marcando O Vinícius tá lá Eu vou de encontro com essa bola Quando eu chegar na bola Eu dou uma pisadinha E rola ela pra trás Podendo girar pela frente Ou por trás Tá bom? Então vamos fazer uma vez aqui pra vocês entenderem Ó, marcação tá aqui Eu tenho que chegar na bola Porque a marcação vai subir rápido Então vai ser como se eu fosse sair pelo meio Aí eu vou dar essa pisada pra trás Pra poder sair do adversário Então vamos lá Beleza? Então vamos Pisei na bola Ó E aí saio do marcador e vou embora Note que a marcação ela vai Naquele intuito de cercar você lá na frente Por quê? Porque a tendência Eu tô indo de frente É eu sair pela frente mesmo Então ele vai correr pra tentar fechar ali E aí você dá aquela pisada soltando atrás Passa e vai embora Tá certo? A gente vai fazer uns exemplos aqui Então fica ligado aí Pra vocês pegarem as dicas aí Beleza? Bora lá então hein É nóis We're stupid We're stupid É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha Valeu Vilição, obrigadão, valeu Pedrinho Nossa senda na área aí Galera, treina bastante aí Esse drible é muito massa de fazer E você pode utilizar ele direto no seu jogo, cara Tenho certeza que você vai passar Muitas vezes a marcação sobe rápido na gente Se você for de encontro na bola e fazer esse movimento Você vai passar mesmo, tá certo? Então treina bastante aí Fica com Deus, um abraço e fomos! Bora!